Rafaela, como é bom a gente ser acarinhado, como é bom a gente ser acolhido, Guilherme, como é fantástico a gente saber que a gente ama e que a gente é amado, tudo o que nós queremos nessa vida, é ver alguém com olhos apaixonados, com olhos de amor, tudo o que nós queremos é saber que temos uma família, que nos é um porto de chegada, que nos devolve aquela energia que muitas vezes nós perdemos no corre-corre da vida, vocês são abençoados por Deus, a história de amor de vocês e a história de amor também da família. E não se esqueçam queridos padrinhos, madrinhas, familiares, nós somos eternamente responsáveis, por quem nós cativamos, que em suas preces, os senhores e as senhoras jamais se esqueçam do Guilherme e da Rafaela. E lembrem sempre que a felicidade deles será para sempre a felicidade de vocês também. Tchau! 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau.